E aí Sete Logo mais eu também tenho que fazer tipo um bagulho tipo vai vai tá ligado Que? Tipo aquele bagulho de copo d'água não sei o que Logo mais Andar de naveira elas querem bota de exclusivo também lé Andar deade com as sete elas querem bota de exclusivo também lé andr uma arte de naveira elas querem bota de exclusivo também lé as sete elas querem bota de exclusivo também lé Hoje a vida mudou, quanto tempo já passou Quem diria que o E7 ia chegar onde ele chegou Fata com o final, senhor, que sofredor virou um vencedor Hoje o jogo virou, hoje o mundo virou Hoje o jogo virou, olha onde nós chegou Sempre que ele passava, todo mundo olhava de cara amarrada Hoje ele é o cicada, quebrada, passa de sonata, ninguém entende nada Tem esperança na parada, vale muito mais que ouro e prata Sempre respeita os mais velhos, valoriza o país que nasce naçada Cansei de amizade falsa, hiperreco que sempre embaça Cansei de amizade falsa, hiperreco que sempre embaça É assim que é Andade, na veira elas querem Pousa, de exclusivo também é Pousa, com o E7 elas querem Pousa, de exclusivo também é Pousa, de exclusivo também é Pousa, de exclusivo também é Hoje a vida mudou, quanto tempo já passou Quem diria que o E7 ia chegar onde ele Chegou, bata com o final senhor De sofredor virou um vencedor Hoje o jogo virou, hoje o mundo virou Hoje o jogo virou, olha onde nós chegou Sempre que ele passava todo mundo olhava de cara amarrada Hoje ele é o cicada, quebrada, passagem sonata, ninguém entende nada Tem esperança na parada, vale muito mais que ouro e prata Sempre respeita os mais velhos, valoriza o país e ensina as crençadas Cansei de amizade falsa, hiperreco que sempre embaça Cansei de amizade falsa, hiperreco que sempre embaça É assim que é Andar de naveira elas querem Volta, de exclusivo tá melhor Quanta, do E7 elas querem Volta, de exclusivo tá melhor Taca, 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 taca taca, 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 Obrigado.